Vou falar da imagem, porque um dos problemas maiores que a Angola tinha, um dos grandes problemas que a Angola tinha, era o problema da má imagem, da corrupção, que é um país que não dá, que é um país que os empresários só viravam logo as costas. Quando o presidente João Lourenço chega ao poder, o que ele faz? Começa a trabalhar primeiro na imagem. Começa a passar a mensagem de que não, Angola não é bem assim. Angola é um país sério, Angola está aberta ao mundo, Angola tem oportunidade para quem quer vir investir, fazer dinheiro e também fazer em crescer o nosso país. Ele tocou exatamente no aspecto mais importante e convenceu o mundo que Angola é um país sério, que Angola está de portas abertas para cooperar com todos, porque ele só quer desenvolver o país e melhorar as condições de vida da nossa população. Pessoal, nós temos aqui a jornalista Ariana Verás e ela é a correspondente de Angola na Casa Branca. Ela é que dá as notícias sobre o nosso país para a Casa Branca e vice-versa. E, nesse momento, ela está muito feliz, dando aqui um relatório sobre a visita de Estados Unidos da América do nosso presidente João Lourenço. Segundo ela, ela deu aqui alguns pontos na sua fala. E esse vídeo finalizou nas redes sociais, porque muitos chamam ela de baixo, ela adora, os criticam. E outros, claro, também estão a favor dela e daquilo que ela argumentou. Segundo alguns pontos que ela destacou, vamos aqui conversar nesse vídeo. Primeiro, ela falou da questão da corrupção. Ela disse que Angola, o mundo inteiro, era visto como um país corrupto e as coisas mudaram com a entrada do novo presidente João Lourenço. Isso é relativamente verdade, pessoal. Realmente, nós temos uma imagem muito suja, principalmente na questão de negócios. Até hoje, não tem muito a se fazer, mas aquela imagem de Angola ser um país 100% corrupto já se foi. E, queira ou não, essa é a imagem que o nosso presidente João Lourenço tem de fora. Principalmente depois daquela saga do Luanda Lix, onde se fez uma pesquisa jornalística muito forte e se expôs um dos casos de corrupção que aconteciam no tempo da presidência do ex-presidente José Eduardo dos Santos. E, claro, você vai dizer que houve sem interesses políticos, há esse interesse em tudo, mas pronto. Mas aquilo mostrou que, naquela época, existia muito roubo e Angola foi atrás de pessoas que roubaram o país. E, claro, houve aí uma recuperação, sim, de bilhões e bilhões de dólares. E, segundo, a jornalista Angola não é mais visto como um país corrupto. E isso é verdade. Essa é a imagem que o nosso presidente tem de fora. Por dentro, pode ser uma coisa ou outra, mas por fora, é assim com o pessoal, veio o presidente João Lourenço. Um outro ponto que ela destacou tem a questão de investimento de empresas americanas no nosso país. Porque, segundo ela, a reunião que houve do presidente João Lourenço com o Joe Biden vai fazer com que muitas empresas americanas possam investir em Angola. Isso pode reduzir ou até mesmo acabar o sofrimento. Aí eu discordo. Porque uma coisa é, Angola tem uma imagem limpa, fora tem uma imagem de transparência. E outra coisa completamente diferente tem a ver com investimentos em Angola. Porque quando uma empresa investe num país, ela não está preocupada primeiro em saber tanto a questão de corrupção ou não. A primeira coisa é lucro. E o nosso país é, infelizmente, um dos países que tem uma carga tributária muito alta. Aonde ela não é uma Irlanda ou até mesmo um Panamá ou Mata da Vida. Onde existem muitos benefícios fiscais para empresas estrangeiras. Uma empresa que investe em Angola paga até mais de 40% em imposto. Só estamos a falar de muito dinheiro. E uma empresa, principalmente a americana, que é um país capitalista. Então, uma empresa capitalista. E esse é o primário, no caso das empresas, investindo em Angola. Não tem muitos benefícios. Então, não necessariamente o jornalista visitando a Casa Branca. Vai fazer com que empresas americanas investam em Angola. E um outro ponto que ela também tocou, a questão do sofrimento. De que o sofrimento vai baixar por causa dessa visita. Cai de escordo completamente. Eu acredito que o sofrimento de Angola, o sofrimento dos angolanos, dos africanos, ou de qualquer país do mundo, termina com a ação das pessoas locais. Os locais é que tem que trabalhar para acabarem com o sofrimento. Não tem nenhuma empresa americana, não tem nenhum governo americano, ou chinês, ou europeu. Não interessa. O sofrimento de Angola, o nosso desenvolvimento, é da nossa responsabilidade. Não tem responsabilidade de nenhum americano, ou de uma empresa americana. Então, a responsabilidade de investimento em indústria tem que vir de nós, dos angolanos. Não virá dos americanos. Eles podem criar uma empresa ou outra. Podem criar uma indústria ou outra. Mas os americanos nunca vão terminar a 100%, como ela disse, com o sofrimento de Angola, ligado à fome. Sofrimento ligado, vamos aqui a falar de fome. E também ao desemprego. E não é por se abrir... Eu já vi muitos comentários disso na internet. De que vamos ter McDonald's, pessoal. McDonald's não é uma coisa para se comemorar. Claro, vai criar emprego, vai dizer... Mas isso não vai acabar com a fome, muito pelo contrário. Pode até aumentar o índice de pessoas não saudáveis no nosso país. Vamos ter pessoas muito acima do peso. Isso não é uma coisa para se comemorar. Mas pronto. Com McDonald's, uma cadeia de restaurantes que cria muitos empregos, pode sim ser benéfico, Mas não é algo que vai acabar com o sofrimento dos angolanos. Nem para se é McDonald's ou uma outra marca. Isso não interessa. Então, a responsabilidade do crescimento do nosso país, de acabar com o sofrimento, depende de nós. Não depende dos americanos. E uma outra coisa também tem a ver com os benefícios que isso vai trazer daqui nos próximos anos. Acredito que sim. E isso pode ser, talvez, uma batata quente para o próximo presidente de Angola. Porque reparem que nos últimos 10, 20 anos, o nosso país, Angola, tem estado mais ao lado do Oriente. Então, nós tivemos mais parcerias, mais fortes com países como a Rússia e a China. Com o presidente João Lourenço, fazendo essa visita oficial à Casa Branca, e aprovando projetos gigantescos com os Estados Unidos da América. Uma forma de Angola dizer, olha, nós agora estamos mais para o Ocidente. Não só em termos de investimentos, como também na defesa. Então, já vos falei da visita que aconteceu do secretário de defesa dos Estados Unidos da América em Angola, onde até tinha muitos rumores da construção de uma base americana no nosso país. Então, essa é uma demonstração da influência crescente dos americanos no nosso país. Então, isso reduz muito a influência do Oriente. E se o próximo presidente de Angola for mais para o Oriente, ele pode ter alguns problemas. Ele pode ser forçado, tanto durante a campanha, como também na governação, estando mais ao lado do Ocidente dos Estados Unidos da América. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos tempos. O certo é que já se aprovou muitos projetos e vamos ver o que vai trazer de benefício na prática. Uma coisa é reuniões, uma coisa são jantaradas, outra coisa é eles estarem lá aprovar projetos. E outra coisa completamente diferente é colocar aquilo que se teve no papel em prática. E os americanos não têm uma boa reputação nesse sentido de seguirem um projeto até o fim ou aprovarem um projeto até o fim. Basta ver o caso do Afeganistão, basta ver o caso da Ucrânia, basta ver o caso do Iraque. Então, são esses alguns exemplos que o pessoal vem trazendo e dizem que não há muito benefício dessa parceria. Mas o certo é que isso vai se beneficiar a curto prazo, a curto e médio prazo. Ao longo prazo, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou agora vos deixar acompanhar o vídeo completo da nossa jornalista. E eu quero ouvir a opinião que vocês acham daquilo que ela disse. Comenta aqui embaixo, nossa jornalista, né? Se realmente é benéfico ou não essa parceria dos Estados Unidos da América com Angola. E partilha-se na internet de redes sociais, partilha-se no teu Facebook, no teu WhatsApp, pra vocês saberem de que a nossa jornalista acha benéfico a parceria entre Angola e os Estados Unidos da América. Se inscreva no meu canal do YouTube, o link tá na minha bio. E, sem mais longas, bora pro vídeo. Vou falar da imagem, porque um dos problemas maiores que Angola tinha, um dos grandes problemas que Angola tinha, era o problema da má imagem. Da corrupção, que é um país que não dá, que é um país que os empresários só ouviam, viravam logo as costas. Quando o presidente João Lourenço chega ao poder, o que ele faz? Começa a trabalhar primeiro na imagem. Começa a passar a mensagem de que não, Angola não é bem assim. Angola é um país sério. Angola tá aberta ao mundo. Angola tem oportunidade pra quem quer vir investir, fazer dinheiro e também fazer em crescer o nosso país. Ele tocou exatamente no aspecto mais importante e convenceu o mundo que Angola é um país sério, que Angola tá de portas abertas pra cooperar com todos, porque ele só quer desenvolver o país e melhorar as condições de vida da nossa população. Mas sozinho não vai conseguir. O governo sozinho não vai conseguir. Nós angolanos temos que wake up, temos que acordar, cada um faz a sua parte. Cada um faz a sua parte e fomos. O presidente Biden nos confirmou aquilo que ele tem visto. E ele não precisa debajular ninguém. Come on, isso é os Estados Unidos da América. Se os Estados Unidos da América estão a ver progresso... É isso aí. A CIDADE NO BRASIL